Música 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 Mas eu ainda me sinto o que você está Talvez eu deixe você ir Você sabe que eu vou encontrar A minha vida 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 Eu só quero Tcharia Agora, agora Eu me enlouquei Eu vou fazer isso Eu vou jogar ele Eu vou fazer isso Eu quero que o gosto que eu vou ter o meu coração Eu vou ter meu coração Eu me enlouquei Give a little time to me Burn this out We'll play high and see Turn this around All I want Is the taste that your lips allow My, 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 my Give me love 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 Ooh 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 My, 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 my Give me love Love My, 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 my Love My, 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 my My, my, my Give me love Yeah My, my, my My, my, my My, my Give me love Love Boa noite, pessoal! Olá, pessoal! Meu nome é Jim e eu sou você, e eu sou de seu papel e eu sou de RTT e eu sou de RTT Eu sou de RTT Eu vou fazer um gospel corporeado mas eu sou a única eu sou de que eu vou te dar Eu vou fazer isso Eu vou fazer o primeiro para fazer isso Vou fazer isso antes de fazer. 1, 2, 3... 2, 3... 2, 3... O o o... Muito legal. Vamos fazer o que a guitarra? Vamos fazer isso. A manhã, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Vamos fazer isso. Vamos começar com a guitarra. Vamos começar com a guitarra. Música Vamos fazer isso. Música 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 Just say, whoa, whoa, sing it now, whoa, 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 give me love, give me love now. Give me love now, give me love, give me love, whoa, 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 Amém.